Olá meninas, tudo bem? O vídeo de hoje é uma dica super rápida pra você que agora durante primavera e verão vai usar muitos conjuntinhos. Bom, o meu look como vocês já viram aí na foto é um conjuntinho cropped, onde a sainha é de barrinha de cor e o topinho ele é todo assim estampa étnica. Pra esse look ficar mais atual, o que eu fiz? Eu incrementei acessórios. Então eu usei essa pulseira de mão, isso é super em alta, né? Super legal, é um acessório bem despojado e também combinei junto com esse colorzinho que ele tem spike e ficou super legal também. A sandália que eu optei pra usar esse look foi essa sandália aqui, que é uma sandália super alta e ela é super bonita, é uma sandália pra mim super atual. Eu adoro essa sandália, eu acho que ele fica super elegante em qualquer look aí que a gente vai usar. Então meninas, a minha dica de hoje é pra você usar e abusar dos conjuntinhos durante a primavera e verão. Eles são atuais, modernos e você vai ficar linda. Basta implementar acessórios despojados, acessórios atuais que você pode ter certeza que você não vai errar no look. Além de ser super fácil de combinar, né meninas? Não tem segredo nenhum. Então, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha e se inscreva no nosso canal aqui embaixo. E eu vejo vocês até o meu próximo vídeo. Tchau!